Música Tamo junto, tamo junto galera Vamos continuando aí nossa viagem Tá tudo branquinho Nossa viagem com a neve hoje Canal Glodestino Channel 7 horas da manhã, temperatura menos 4 graus Eu comecei o vídeo agora porque eu quero Ver como é que vai tá A rodovia aqui, deve entrar na rodovia aqui na M2 Ver e filmar né Não só ver né Ver eu posso ver só com os olhos Não precisa da câmera pra ver né Obviamente vocês também precisam ver Meus olhos são seus olhos Os seus olhos não são meus olhos Ou podem ser até os meus olhos Os nossos olhos O caminhão tá entrando aí Tomar cuidado né Outras Ice on the track Edmonton Green and Chesford And between Bromford and Upminster No service as well between Richmond and Wilston Junction Also trains are suspended between Sydenham and West Croydon Because a train has broken down There's a limited service on TFL Rail as well But trains are starting to run DLR car run between Stratford and Pudding Mill Lane And great angular services are running between Stratford and Tottenham Hale Stansett Express are only running every half an hour And also reduced service on C2C and South Easton On the road is very busy on the M25 Clockwise Junction 15 at the M4 Where a lorry broke down And slow on the A1 South Mountain Mill Hill Circus Because the bus has broken down LBC Travel Bom, por enquanto não falou nada por onde eu tenho que passar né Falou dos trens aí 25 ali pela parte de baixo do HITRO Por enquanto tamo de boa né Bom, descobri agora aí Eu tô com o limpador de De para-brisa aqui Não tá saindo água Obviamente tá congelada lá dentro né Cheio de gelo também ó Dar uma parada no poço ali Jogar uma aguinha Que vai juntando a neve com sal E sujeira e tudo né E vira aquela Devagar, vamos devagar, vamos devagar Aqui que é Essas curvas assim que é perigosa Dicas do chão Dicas do chão Dicas do chão Segura Tá de boa, a rodovia tá tranquila O cara quebrou bem ali Acho que muitos a gente vai nem sair de casa hoje Vai ficar em casa mesmo Caramba a janela dá aquela olhadinha Fiz e fecha a janela e volta pra debaixo de coberta Se eu sair lá na rua assim Mas não vou nem a pau Olha só que incrível né Olha só que Nem uma gota de neve Um floco né Uma gota d'água Um floco de nada Limpinho o céu Solzão E lá pra baixo Lá tá nevando Lá tá Até feio 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 Tá até mais quente aqui Água lá do Limpador ainda tá congelado Não tá saindo Tá só esfregando pra lá e pra cá Mas não tá limpando Vamos voltar lá pro segundo giro Cidadezinha que eu nem conheço Vamos correr lá pra pegar A segunda carga Que eu vi que acho que já tava pronta Lá já Virar aqui A gente já cai no túnel Essa alegria A céu tá azulzinha Olha lá que beleza Terra da tia Beth É fogo Comprar uma caixa de Tá mais uma caixa de biscoito Chocolate Biscoito Que beleza Apagar a merreca Eu nem tive tempo de arrumar ali Em cima Tá aqui Parar lá Fazer a pausa A gente Dar uma ajeitada Nas bagulheiras Se não tem as faxineiras do canal Eu começo a falar Nossa Nossa Que cabina desorganizada Ui Nossa Tem muita coisa jogada ali no meio Ai que horror Nossa Ele deixa tudo ali jogado no meio Esse é o caboclo Da boutique Caralho Isso aqui tá entrando e saindo dentro de obra Nossa Ani Tem tudo jogado no meio Foda Nós zoa mesmo Tem jeito não Regaça dá uma zoeira 9 horas e 40 minutos Temperatura 3 graus Vamos que vamos Nossa Tá nevando de novo Ali atrás tá com sol E aqui tá nevando Pode ser produção Esse negócio não tá errado não Como é que é Essa coisa aí de Dois quilômetros pra trás Solzeira Dois quilômetros pra frente Neveira Olha só Agora vamos levantar o pezinho né Porque agora fica meio complicado Tem um Tem um sinal da polícia ali ó O que que deu B.O. aí já O cara já rodou na pista aí Olha lá Aí o cara já deu uma rodadinha Ele já Olha lá Olha lá Vamos ligar aqui o farol Vamos ligar o farolzinho de milha Vamos deixar tudo bonitinho Vamos passar devagarzinho aí E não parou não hein Tá 10 de manhã desse tipo aí 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 Agora o que vai ser bom agora é sair lá fora pra amarrar a carga Ah isso aí é a parte melhor O molecada brincando lá na neve Eles estão falando aí no rádio que tem vários anos né Que não acontece num trem desse aí Tem muitos muitos anos já Devagarzinho nas curvas Tá 10 de manhã desse tipo aí Tá 10 de manhã desse tipo aí Tá 10 de manhã desse tipo aí Ai 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 é muito massa Ai 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 é muito massa Nós vamos tocando o terror aqui Sabe como é que vai estar nevando debaixo do túnel Tá 10 de manhã desse tipo aí Tá 10 de manhã desse tipo aí Tá 11 de manhã desse tipo aí Isso aqui que é perigoso O cara sai do túnel ali no vácuo E tá gelado lá Os acidentes acontecem aqui O nego vem no pau E pum, 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 pum Do lado pro outro Tem que sair devagarzinho Na maciotinha Apreciando a paisagem Não tá dando pra ver mais nada Opa, aí ó Não escorrega não Não dança o bumbu não Sem vergonha Essa é a hora de correr, caceta Tá nevando, vai pra casa Aqui o caminhão já tá visando aqui já Tá patinando Opa Eu deveria virar aqui né Mas o povo aqui Acho que tem uma calçada aqui De algum canto Não dá nem pra ver mais onde é que tá a calçada Como que ela me ama Eu quero ver a mãe Eu quero ver a mãe cara Não vai patinar não Seu corno Foda né gente Não acostumado, não tem corrente Não tem pneu pra neve, não tem nada Na forma é natura Não tem pneu Não tem pneu Não tem pneu Bom, estamos aí no porto De novo Ó Que beleza, hein Que maravilha Isso aqui me lembra quando eu ia carregar água Na montanha, tem perto de Florença Ali na Itália Quando começava a subir os montes lá Era desse tipo aí, ó Aí o botão do caboclo trancava, hein Pra descer depois, hein E aí E aí E aí E aí Tô achando que eu vou carregar a bolsa nenhuma, viu? Porque do jeito aí não vai dar, não As crianças aí brincando ali Fazendo bolinha de neve E aí 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 Tá patinando aí? O que esse cara tá fazendo com esse carro no meio Tá brincando? O que que é? Volkswagen Amarok Não anda na neve, não? Bom, galera Bom, galera Estamos de volta aí no pátio Vamos encerrar esse vídeo por aqui Curtiu? Olha os caras carregando o navio aí Curtiu? Como sempre E deixa aquele like fodástico Agora a gente faz outro Beijo na bunda Como sempre Até a próxima Desse paisagem Essa paisagem branca aí Fuma, ó É, pião Puxar a corda Que essa neve aí não é fácil não, hein? Não posso rir muito não Porque agora eu tenho que descer ali Pra amarrar a carga Puxar a corda 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 Puxar a corda